Fala galera que tá ligada aqui no canal de Olho no Jogo, é o nosso primeiro vídeo, então você já vai pegando o nosso esquema aqui do canal, claro, é importantíssimo que você se inscreva, coloque aí o despertar do sininho, né, pra receber as notificações do nosso canal, porque além de todo o conteúdo de texto que a gente tem feito, né, trazendo aí informações e análises, sempre tentando refletir muito sobre o que tá acontecendo no nosso futebol, a gente também fará vídeos, e daí, sobre notícias mais do dia a dia. E é o caso de hoje, né, o nosso primeiro vídeo, é um vídeo quente, é um vídeo sobre Paulo André, hoje Daniel Piva, ele se manifestou e defendeu o próprio trabalho e o método de trabalho do Atlético também. Exatamente, Guilherme, primeiramente, um prazer estar falando com vocês que acompanham aqui nosso canal no YouTube, pois é, o Paulo André vem sendo alvo de muitas críticas no Atlético, muitos jogadores saíram do furacão, casos do Marco Rubem, principalmente, que não teve reposição, Marcelo Cirino, aí tem jogadores em outro nível, como o caso, por exemplo, do Bruno Guimarães e até mesmo do Léo Pereira, mas o ponto é, muitos jogadores saíram do Atlético e poucos chegaram. E após a derrota por 3x0 para o Flamengo, a torcida voltou a protestar muito, voltou a cobrar muito, e o principal alvo, o Paulo André, a direção de futebol do Atlético num todo. Nessa semana ficou muito quente um boato em rede social que o Paulo André estava de saída do Atlético e hoje pela manhã, ele, através das redes sociais dele, se manifestou defendendo o trabalho, defendendo ali a filosofia de jogo do Atlético, filosofia de pensamento do furacão dentro do futebol. O que deixa muito claro que há uma cobrança, que há uma insatisfação. O Paulo André não viria a público externar essa opinião dele se simplesmente tivesse tudo bem, se tivesse com o respaldo do presidente Mário Celso Petralha e de toda a direção do furacão. E aí eu acho que pesa demais o resultado contra o Flamengo. Óbvio, jogar contra o Flamengo atualmente, a tendência é você perder. Isso para qualquer time do futebol brasileiro. Mas talvez a construção e a maneira que o Atlético perdeu tenha até assustado internamente o Atlético. Porque aí vale uma lembrança, o Atlético antes do jogo divulga um vídeo institucional se colocando como um anti-Flamengo. Talvez não no aspecto esportivo, mas como ideia de clube, contestando a maneira que o Flamengo consegue produzir a sua riqueza. Eu acho que esse é um debate até para um outro vídeo. Mas a questão é, o Atlético queria colocar à prova o seu modelo contra o modelo desse Flamengo. E foi um atropelo. Foi um 2x0 no primeiro tempo, depois se consolidando como um 3x0. Então, o Atlético foi um clube que com certeza viveu, depois daquela manhã de domingo, muitas cobranças. E o Paulo André fez questão de se manifestar. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso à carta completa ao manifesto do Paulo André. Mas é fato que, o que chama muita atenção é que ele diz que poderia sim fazer 10 contratações e não fará isso. Então o Atlético, é claro, está fazendo um método, um modelo de poucas contratações. Só que isso em algum momento pode se transformar em um risco, né Daniel? Porque se está contratando pouco, normalmente é porque você perdeu pouco. O Atlético não. O Atlético perdeu 13 jogadores e está tendo que contratar muita gente. E aí eu vejo dois aspectos que, de fato, você vai mirar ali no Paulo André, vai mirar na gestão do futebol do Atlético. O primeiro ponto, o Atlético tem o entendimento que não precisa contratar? Não me parece. Não, não é o caso. Porque, se a gente lembrar bem no início do ano, o Atlético... O Dinesi chegou a anunciar o empréstimo do Felipe Viseu para o Atlético. Aí, por alguns motivos não muito claros até hoje, apenas informações de bastidores, essa negociação não foi para frente e o Atlético está até hoje sem ter um centroavante contratado. Tem ali apenas o Guilherme Bissoli, uma atleta que estava treinando no time aspirante até então. Foi público também a tentativa do Atlético de contratar o Cantilho, que acabou optando pelo Corinthians, podemos colocar assim, porque acredito que foi mais a escolha do jogador do que propriamente do Júnior Barranquilha. E aí você vai entrar na discussão, por que não está conseguindo contratar? É simplesmente o leilão do mercado? O Atlético está tendo algum tipo de erro? Aí você vai direto no Paulo André. A posição dele é muito clara, o Atlético não vai ultrapassar os seus limites, não vai fazer loucuras, que é um jargão muito utilizado ali pelas pessoas que defendem a gestão do Atlético. Só que o que é fazer loucura? É você tentar fazer um investimento quando você não tem esse dinheiro. Não, mas é o caso do Furacão. É, eu acho que a questão também é a seguinte, né Daniel? Eu defendo muito esse modelo de mercado que o Atlético trabalha. Eu também, chegou onde chegou por causa disso. E qual é esse modelo? É um modelo de observação, que é scouting, isso é muito bem trabalhado dentro do clube. É um modelo de formação de jogadores, ou esses caras chegam ainda para a formação, ou o Atlético mesmo desenvolve esses caras. E vale lembrar, o Atlético até algum tempo nem tinha categoria sub-13, não tinha nem categoria sub-15, isso era terceirizado. E foi uma terceirização com sucesso, por causa do Trieste. Agora funciona de uma maneira diferente, a própria é dentro do Atlético. Então o Atlético trabalha já desde o desenvolvimento dos primeiros passos do cara como jogador. Eu acho que em relação a método, não há muita discussão que o Atlético só consegue concorrer esportivamente com os outros. Por revelar cedo esses caras. Através do desenvolvimento, principalmente de jogadores, né? Contrato, time aspirantes, é pra isso, né? Você desenvolve e ele se transforma em titular num próximo ano. Acho que agora a gente tem o caso do Eric, que é o próximo cara, provavelmente, a se consolidar como titular. O problema é que esse método, ele tá super desafiado, porque o Atlético perdeu muitos jogadores ao mesmo tempo. E aí você precisa substituir vários e normalmente nesse processo, você precisa ter caras mais prontos, mas que o mercado te ofereça e não só jogadores em desenvolvimento. Sem a gente contar o Rony, que tem esse impasse, hoje é jogador do Atlético, então por isso que não vamos contabilizá-los. São quatro titulares do ano passado que não estão mais no clube. Sem contar os primeiros reservas, nos reservas imediatos. O Matoson saiu, o Bruno Guimarães saiu, o Léo Pereira saiu e o Marco Rubens saiu. Então a gente tá falando de quatro titulares do time ali. Você nem citou o Cirino, né? Por exemplo. Eu coloco ali como uma primeira opção que o treinador tinha, embora tenha sido titular várias vezes. Tony Anderson também, um cara muito titular. A gente tá tratando aqui de reservas importantes, né? Ninguém tá criticando. Pô, não ficou com o Thomas Andrade? Não, não é isso. Não ficou com o Brian Romero? Isso tem que... O elenco ali teria que rodar mesmo. E ainda você não tem o Camacho e o Paulo Henrique, que também foram atletas que tiveram a sua importância. Então o que preocupa no Atlético é que o número de saídas é muito maior do que o de entradas. E aí você tem um time aspirante. A ideia é muito boa, já forneceu vários jogadores. Mas será que o aspirante tem todas essas reposições? A lateral direita, por exemplo? Ninguém se firmou. O Léo Simas, que surgiu ali até como uma possibilidade que muita gente botava a fé, acabou não conseguindo corresponder. Pronto ali do aspirante que você vê. Esse cara chega em caixa ali no principal, vai ser um bom reserva, pode até ser titular. O Christian, tanto é que já está com o time principal. O Pedrinho. Aí o Léo Gomes pode ser uma peça interessante ali pra substituir o Wellington. E aí você já começa a ficar mais escasso. O Lua Patrick, talvez. Danilo Bosa começou bem, mas caiu. Então, não adianta você acreditar que em casa estão todas as soluções. Em casa estão todas as opções. Eu acho que nem o Atlético acredita nisso. Mas é fato que a pressão chegou em cima do Paulo André. Ficou muito claro que pelo menos houve uma discussão em relação ao trabalho. Se não foi uma discussão interna, ela foi de fora pra dentro e chegou no Atlético. E causou barulho pra acontecer essa manifestação. O Atlético não é um clube que, por ideologia, por formato da sua diretoria, se importe muito com as pressões. Exatamente. O caso do Fernando Diniz, talvez seja a maior prova disso. Embora o treinador tenha caído, a resistência foi muito grande. Então, o Atlético não é muito de dar ouvidos a isso. E a outra questão que se exige em relação ao departamento no todo, pelo menos eu não vejo ninguém da imprensa. O torcedor até pode fazer um ou outro, mas exigindo aquelas contratações totalmente fora dos padrões do Atlético. Fred, Thiago Neves, Diego Souza. Falando nomes completamente aleatórios, nem questionando a qualidade desses jogadores. Mas o Atlético, quando anuncia o Abner Vinícius, o lateral esquerdo que veio da Ponte Benta... Falando protagonismo. O Paulo André apresenta no canal oficial, ó, chegou a era do protagonismo. O Atlético mudou de tamanho, o Atlético mudou de patamar. E nem tá a discussão se o Abner Vinícius foi uma boa, se foi uma fria, se vai dar resposta ou não vai dar resposta. Mas foi um sinal de protagonismo no mercado. Isso sim. E qual que seria esse protagonismo esperado? É o próprio Tony Anderson, um atleta que estava aqui. O Bragantino investiu 15 milhões de reais. O Atlético, o Abner Vinícius, 10. Então não era uma diferença tão alarmante, obviamente, porque são casos diferentes. Mas é uma proposta que o Atlético teria condição de cobrir. O Arthur, que estava no Bahia, foi pro Bragantino. São atletas jovens, se encaixam nesse estilo do Atlético de mercado. E que o clube acabou nem indo atrás, ou nem fazendo muito esforço pra fazer a concorrência. Então quando se cobra o mercado do Atlético, é esse mercado que ele é acostumado a fazer. Mas nessa fase nova, a era do protagonismo. É, porque o mercado de Thiago Neves, de Diego Souza, ele nem combina com o Atlético, porque é aquele mercado que não necessita de observação. O nome tá claro lá no mercado, o jogador tá descartado pelo clube de origem, ou, sei lá, faz uma negociação e contrata. Acho que esse nem é o perfil que o Atlético possa até contratar. O Atlético não pode correr um risco tão grande. Mas o protagonista é, através dessa observação, encontrar um jogador que já esteja em outro estágio do mercado. Não é o Flamengo, não vai contratar o Michael. Não é isso. Mas é encontrar peças, como o Cantillo chega lá na Colômbia, contrata esse cara antes que o Corinthians. É uma das discussões que dá pra se levantar sobre o trabalho do Paulo André até agora. Bem, isso. Então, os questionamentos que existem são esses. A carta do Paulo André, podemos colocar assim, a publicação do Paulo André, foi compartilhada pelo Atlético quase em todas as redes sociais. É uma posição oficial do clube. É uma posição do clube. O clube está como o Paulo André. Mas o ponto é, há divergências. Isso está cada vez mais claro, desde o caso Rony até. Essa questão aí do mercado, do furacão, Paulo André pode ter dado ali uma balançada, mas segue firme e forte ali no comando do futebol, o Brunegro. É porque a grande interrogação que fica, pra gente caminhar pro final do vídeo, é, e aí é um questionamento que o torcedor se faz em um primeiro momento, né? O Atlético arrecadou muito dinheiro com vendas e com dinheiro de premiação também, e isso não foi realocado diretamente pro futebol. Claro, vendas normalmente são parceladas, né? Ninguém recebe esse dinheiro à vista, ninguém vai receber todos os milhões que o Atlético negociou ao mesmo tempo. Mas é um questionamento que o torcedor faz uma reflexão de como o Atlético mudou de patamar esportivamente, mas no mercado ainda é um clube mais tímido. Talvez não seja do tamanho que ele é em estrutura e até de maneira de como consegue competir com os clubes grandes dentro de campo. É, o grande exemplo acabou sendo esse caso. Esse mercado, a frustração que ficou no torcedor foi muito grande. Porque, eu repito, ninguém acreditava que o Atlético chegaria ali e ia ser o protagonista, ia pegar o Michael do Goiás, que foi um jogador que o Flamengo foi lá e pescou, o Gustavo Henrique do Santos, outro atleta que estava em alta. Mas alguns destaques do Campeonato Brasileiro poderiam ter vindo pro Furacão. E o clube fez aposta ali no Carlos Eduardo, que é um jogador com nome, é um investimento, 5 milhões de reais feito, mas que vem num momento de muito baixa, foi bem apagado no Palmeiras. O Canezinho, que pro torcedor é um jogador ainda desconhecido, pode ter sua qualidade, não estou aqui questionando se é bom jogador. O Canezinho também, eu não vou nem entrar na discussão da qualidade dele, e aí ele vai ter tempo pra jogar ou não no Atlético. Mas é o tipo de contratação que realmente o Atlético faz, né? Exatamente, é o perfil. Tipo, fim de contrato, o Atlético observa muito isso, né? A oportunidade do negócio, fim de contrato, bom jogador, através do serviço de inteligência se chega a essa conclusão, e quem toma a decisão, contrato. O Canezinho, eu acho uma contratação dentro do perfil Atlético. O problema é que o torcedor esperava mais do que o Campeonato Brasileiro. Esperava um nome mais conhecido, e não foi o caso. Então vamos ver, a Copa Libertadores da América está aí, a estreia daqui a 10 dias, contra o Penharol, se o Furacão passa aí a navegar, principalmente o departamento de futebol, em mares mais tranquilos a partir de então. Então faz o seguinte, dá uma curtida aí no vídeo, é bem importante, né? Pra tornar o nosso vídeo ainda mais relevante, pra mais gente ter a oportunidade de assistir. Já se inscreve no canal, porque a qualquer momento tem conteúdo como esse, discutindo os nossos times, mas não só isso, a gente fala muito de mercado, das tendências do futebol, sempre aqui no De Olho no Jogo. Valeu, galera!